oi galerinha bem vindos a mais um vídeo aqui da facção mg é hoje a gente vai fazer o serviço do gerard que tá dando duplo rp e duplo dinheiro e brigadão pela pelo carinho de todos aí obrigado pelo like deixa o like no vídeo pessoal e vamos lá por mim bom tô chegando aqui no escritório eu recebi um contato novo e disse que está pagando duas vezes essa semana o secretário ele ligou e pediu para impedir o contato dele pra mim e ao nome dele é gerard beleza eu vou olhar aqui no celular talvez eu acho que ele mandou mensagem aqui obrigado aí eu vou olhar aqui no celular e vou ver se eu consigo ser a mensagem dele tá aqui pra mim trabalhar para ele hoje hoje meus companheiros estão de de folga então vou ter que ir lá fazer esse trabalho para ele sozinho deixa eu ver se ele mandou mensagem pra mim assim mandou aí ele quer que eu faça um meta atividade fica sabendo que é um lance e fora de uma cidade na zona de um traficante sério mas você não precisa lidar com ele ele está vendendo produtos para os caipiras trabalhando num trailer rouba a caravana encontra com os meus caras no depósito do e aí você fica com dinheiro e eu com o rebate todo mundo ganha beleza gera já tô entrando aí no seu lance aí olha o cara tá pagando bem essa semana deixa eu comprar aqui munição eu vou ir preparado fui preparado para enfrentar os caras lá pronto aqui é só eu chegar lá e começar a matar os caras lá pô vai me dar bem nessa missão dele aqui então gera já tô eu tô a caminho aí beleza o máximo dois minutinhos chego lá no local vamos lá e aí gera o dia que eu tô chegando aqui é só tomar o trailer deles e entregar lá né beleza deixa que eu tô chegando aqui eu vou ficar no ponto estratégico aqui é mais fácil de detonar os inimigos lá do outro lado já avistei o trailer já tem dois caras ali na tem um cachorro ali latindo será que esse cachorro vai ali pro lado tem dois compaço dele ali ó vou matar ele com um com um com um e aí 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 Vou chapa a bomba dele. A metade já foi embora, então vamos avançar aqui. Tem um aqui dentro, vou pegar ele também, vou pegar um bombonzinho para ele de presente, vamos ver se está escondido, mano. Eu acho que tem um escondido aqui. Achei. Pronto, Gerard. Aqui a área está limpa, é só pegar o trailer aqui e sair correndo, né mano. Vamos roubar o trailer aqui então. Eu acho que eles vão chamar mais força. Passar por fora da estrada que não tem como eles me pegar. Tem algum problema se danificar esse trailer? Eu acho que não, hein. Gerard, estou quase chegando aí no ponto de entrega, beleza mano? Missão aqui quase concluída. Chegando aqui no ponto de entrega que você marcou aqui, beleza? Prontinho, Gerard. Aí, a grana boa, hein? Ó, subi de nível. Obrigado, Gerard. Qualquer coisinha é só entrar em contato comigo aí, beleza, Gerard? Tamo junto, amigo. Pessoal, isso aqui foi mais um vídeo da facção MG Game. É, não percam os próximos episódios da facção. Hoje eu fiz o vídeo sozinho. Mas, nos próximos vídeos vai ter o pessoal que faz parte da facção. Agradecer a todos vocês pelo carinho. Agradecer ao Hunter pela força que ele está me dando todos os dias aí no canal. Obrigado, Hunter. Tamo junto, pessoal. Abração pra vocês aí. Pessoal, like no vídeo. Não percam os próximos vídeos, hein? Se inscreva aí no canal. Tamo junto e fui!